e bem-vindos ao canal bem-vindo mais um vídeo e continuando aqui no ar que acenda de então depois de muito perrengue passando do interior cá estamos com o nosso argentavis desmaiado ainda colocar um pouco de carne nela já confiando um bom tempo deu bem então provavelmente colocar a carne lá e comer vai acabar sendo fazer a doma a vantagem da águia apesar dela ter muito por pouca vida bom de de um bar já tinha de marca matando animal essa coisa no corpo na cabeça que está mais dando e que está 52 é a nível em baixo mas já vai servir para o nosso propósito é bonita as pernas verdeadas basicamente agora vamos precisar farmar um pouco de quitina queratina para estarmos no caso fazendo a cela dela agora estamos sem nenhum é dino aqui vai ficar um pouco mais complicado perdemos o hospital no vídeo anterior agora vai ser a hora é de farmá-los manualmente mesmo pelo menos isso aqui para o armador de ferro e também tem uma lança de ferro então acho que vai dar para matar algumas criaturas para entrar também matar uma busca besta caso encontre uma tartaruga então basicamente vai ser isso aí com a quitina em mãos poderemos no caso estar fazendo é a nossa senhora acho que também não tem o livro ainda para perder a cela das jantáveis aqui acho que não tem isso é falta coro tem ali guardado falta 150 queratina pegamos um pouco mais falta ainda sem queratina mais ou menos ou quitina para fazer a cela enfim outra coisa também é no vídeo anterior eu falei morrer lá embaixo tinha fazer uma improvisação do cão aqui fiz as plataformas as coisas aqui para conseguir subir aqui em cima foi bem complicadinho vamos aproveitar no caso para estarmos também melhorando essa rampa que está muito ruim para aí ficar mais de boa para estarmos descendo subindo tendo extremos também onde os terrestres então será importante fazer uma rampa bem feita aqui para não dar muito trabalho para nós temos o acesso aqui abaixo caso tudo sai errado Conde por Abertura Conde por Abertura Abertura Cone por Filosofia Cone por Abertura Cone وهko Abertura Cone Cone Abertura Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.